Eu não consigo falar alto o suficiente para todos ouvirem. Então, por favor, conte pra eles o que eu vou te dizer agora. Pai... Pessoal... E você, Love... Mesmo eu... Tendo sido inútil até hoje... Eu... Mesmo... Tendo o sangue de um demônio nas minhas veias... Obrigado... Por terem me amado... Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL